Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Ei, Deus! DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Galerinha aí que acompanha a gente aí No YouTube aí Coloca umas coisas vinhas aí, parceria Pode chegar também que eu te peço Parceria O cara dormiu na cama Beleza, galera! Eu só quero é ser feliz Fique, fique, fique Fique, fique Obrigado.